Alô você aí, prazer em mais um vídeo diária, muito bom tê-lo aqui comigo no meu canal. Hoje é dia 20 de novembro de 2014, dia da consciência negra, feriadão em São Paulo. E ao fundo aqui, lendário Renato Russo, pais e filhos. Um somzinho que todo mundo gosta e conhece. Saudades do Renato Russo, né gente? Bom, vamos lá. E é no fundo, Renato Russo, pais e filhos, que eu vou postar mais um conteúdo pra vocês. Queria passar aqui uma experiência e algum dos conhecimentos que eu tive agora. Acabei de sair de uma reunião de alinhamento. Na verdade, eu fui meio que de enxerido nessa reunião. Nós temos um grupo, são os Tomodates. Tomodates em japonês são os amigos. E esse grupo, eles se reúnem, tem um QG, se reúnem frequentemente. A liderança forte do Fábio, Cezinha. Vem do grupo do Perioli, Camila Margarido, Fábio, Cezinha. E a galera que vem aí na sequência. Uma rede muito boa. Pessoas incríveis aí, parabéns. Sheila, Célia, Laís, toda a galera aí da equipe, Eduardo. Bom, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Essa mensagem do Renato Russo é muito boa, né? Vamos baixar mais um pouco aqui. Então, eu acabei indo de enxerido, porque hoje é um feriadão. Eu tava meio sem destino, sem muita atividade. Meu sócio missalho também foi pra uma atividade familiar. E eu vi essa chamada do grupo, eles se reuniram hoje e falei, vou até lá. Vai lá, ficar como ouvinte lá, poder contribuir um pouquinho. No final, eu acabei tomando conta da reunião toda. Desculpa aí a galera se tinha alguma coisa diferente pra fazer. Eu acabei tomando conta. Então, qual que foi o conteúdo dessa reunião? Alinhamento para atingir um objetivo que está à nossa frente. A equipe quer levar o maior número de pessoas pra Las Vegas. Se você que tá me ouvindo agora, nesse momento, você tá dentro desse período de qualificação para 12 de dezembro, existe uma promoção que tá de pé. O corporativo resolveu criar uma promoção pra levar o maior número de pessoas pra Las Vegas. Vai ser no dia, se eu não me engano, 8, 9 ou 10 de janeiro agora. Portanto, a qualificação começou dia 15 de novembro, semana passada. E vai até dia 12 de dezembro, portanto, menos de um mês na qualificação, mas é algo absurdo. Mas não é ir pra Las Vegas pra você ir lá e jogar no cassino. Se bem que você também pode jogar, mas a proposta não é essa. É que em Las Vegas, no dia 8, 9 e 10, vai ter um evento da Monavie Mint, que é a inauguração, a oficialização do Mint Mundial. É um evento de abertura da Mint Mundial. Vai acontecer lá em Las Vegas. É um evento de três dias, vai ser fantástico. Eu não sei se o evento tem três dias, mas a estadia lá vai ser por três dias. E nós vamos ter nada menos, nada mais, do que Eric Warren como palestrante do evento. Cara, eu não sei o que nós vamos fazer, mas... Eu quero muito estar lá. Então, eu vou me desdobrar. Nós estamos fazendo um Task Force aí, um Task Force pra poder estar lá. em janeiro, porque, meu, tudo que eu quero é ouvir esse cara, poder ter um pouquinho do conteúdo dele, porque, pra mim, esse cara é o grande nome do multinível hoje, da atualidade. É um cara que escreveu o livro com o próprio. Pra mim, é a Bíblia do multinível hoje. Então, temos que estar lá. E essa equipe quer muito estar lá, levar o maior número de pessoas nesse evento. E aí, eu fiquei sabendo dessa reunião e fui lá dar uma deschirida lá, saber o que que eles iam fazer. E no final das contas, eu é que acabei conduzindo, analisando, dando dicas de estratégias. E o que que eu posso falar pra você? Se você já é líder de equipe, se você já tem uma equipe, e você quer levar o maior número de pessoas nesse evento, eu vou dar algumas dicas básicas. Foi o que eu passei pra eles. E eles entenderam a estratégia. Ok? Então, basicamente, a estratégia é a seguinte. Cadastro. Porque é só no plano de marketing, é só no binário, que vai fazer com que você vá para Las Vegas. As condições pra ir pra lá, você já sabe. Tá lá no e-mail, o Maurício Patrocínio soltou um vídeo. Então, tem as qualificações, tem as formas pra você se qualificar. Então, isso eu não vou falar. Mas o que eu vou dar pra você agora é uma dica de como você pode se organizar, como você pode se estruturar pra estar lá com a sua equipe lá. Sozinho. É muito difícil você conseguir alcançar o seu objetivo. Eu não sei qual é o teu objetivo. Se você não é nada, está nada, você quer chegar à bronze, você precisa ter dois mil pontos de volume na menor equipe na semana. Volumes novos na menor equipe na semana. Isso faz com que você se qualifique a bronze e bronze você vai ter três noites de estadia lá totalmente pago pela Monavie em Las Vegas. A passagem aérea é por tua conta. As despesas, por tua conta. Mas a Monavie te paga três noites no hotel lá. O que já é um bom negócio. Então, a qualificação não importa. Mas o que você tem que fazer? É preciso trabalhar a equipe. E a melhor forma de você fazer isso é estabelecer uma meta pessoal de cadastros. Olhar pra sua organização e saber aonde você vai derramar esses cadastros. Então, você tem que estabelecer uma meta. Nós temos três semanas e alguns dias até o dia 12 de dezembro. Tecnicamente, são três semanas fechadas. Três semanas fechadas. Bronze e silver, você precisa de uma semana. Gold precisa de duas. Rubinho e esmeralda é de duas semanas. Então, você tem três semanas. Dessas três, você tem condições de errar uma e aproveitar duas. Ou errar duas e aproveitar uma. Se a tua pretensão é bronze ou silver. Muito bem. Como você não vai sozinho, você quer levar mais pessoas, você precisa chamar a tua equipe e se organizar. Saber quem vai, quem está disposto a fazer um trabalho agora, nessas três semanas, para garantir a passagem para a Vegas. Então, você precisa. É preciso você alinhar com a sua equipe, montar uma estratégia pessoal de cadastros, atingir essa meta, ir lá na base e transbordar esses cadastros aonde você vai poder ter o melhor resultado e beneficiar o maior número de pessoas. Além disso, você também tem que ir na base e subir a tua rede. Da base, subir e encontrar as pessoas que querem isso. Analisar a estrutura delas, o posicionamento atual da rede delas. Saber quem é a power leg, quem é a perna mais forte. Saber quanto vai precisar movimentar para chegar e atingir o objetivo. Identificar o objetivo de cada pessoa desses grupos para saber qual é o esforço individual de cada um. Saber quem vai poder ajudar quem. Vocês entendem? É uma estratégia. É um jogo de estratégia e você precisa ter as pessoas certas sabendo o que cada uma tem que fazer. Sabendo qual é o papel de cada uma dentro dessa estratégia. É dessa forma que você vai conseguir levar o maior número de pessoas para Las Vegas. Então, nesse grupo que eu estava hoje, que é o grupo do Fábio, do Cezinha, haviam ali, diretamente, afetadas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete distribuidores, de sete a oito. Se eu não me engano, pessoas que estão dispostas a irem para Las Vegas. Por sorte, todas essas pessoas estão numa mesma linha de negócios, praticamente. todas elas estão numa mesma linha. Então, o transbordo, praticamente, vai tudo para lá para ajudar todo mundo. Então, tem uma power leg, uma perna forte. E aí, nós identificamos as pessoas, o objetivo de cada uma delas, analisamos qual é o posicionamento delas na rede hoje, qual é o título e qual é o título desejável para ser alcançado. Nós identificamos qual é a perna forte, quantos pontos, qual é a movimentação que precisa ser feita na perna menor. Então, tudo isso é preciso mapear. Você tem que mapear isso na tua rede, junto com os teus downlines, para identificar qual que vai ser o esforço e aonde cada um vai atuar. Porque o esforço de um no transbordo vai ajudar na estratégia dos demais. Então, tudo isso tem que ser identificado, tudo isso tem que ser alinhado. Ok? Tudo isso tem que estar dentro da estratégia do grupo. Agora, o que é importante você saber? Que é preciso fazer cadastros apropriados, cadastros apropriados para você atingir as suas metas. Sem cadastros apropriados, dificilmente você vai alcançar a sua meta. O que é um cadastro apropriado? Vou fechar o vídeo aqui, está fazendo barulho. Cadastro apropriado. No mínimo de 500 pontos, mas o ideal é entre 750 a mil pontos. Por que? Bronze, por exemplo, bronze, você precisa de dois mil pontos na menor. A maioria das pessoas lá na sala já tinha uma power leg, uma perna forte. então só vai ter que trabalhar um lado. Então são dois cadastros de mil pontos para quem quer ser bronze ou três cadastros de mil pontos para quem quer silver. Cadastro de 500 para um bronze seriam quatro cadastros de 500 ou seis cadastros de 500 para um silver para dar os três mil pontos. Ok? Nós tínhamos na sala também o Cezinha que ele é silver e para ele ir ele precisa se qualificar como gold. O Fábio é bronze e vai ter que se qualificar como silver. Os demais eram Star 1000 ou Star 500 vão precisar se qualificar como bronze ou silver dependendo da atividade. Então, qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Tentar cadastrar com pontos pedidos apropriados de mil pontos. É o melhor dos mundos. é o melhor dos mundos cadastrar com pedidos apropriados de mil pontos. Mas, Xigueiro, mil pontos está fora dessa nova da nova filosofia da empresa. Eu entendo que está fora da nova filosofia, mas você quer ir para Las Vegas? É isso que você quer? Ir para Las Vegas? Então, se você quer ir para Las Vegas, você precisa cadastrar com pedidos apropriados. Porque se você cadastrar com 250 para fazer mil pontos são quatro cadastros. Para fazer dois mil pontos são oito cadastros, o que é muito difícil num período de três semanas. Então, você tem que analisar tudo isso. O tempo que você tem e a quantidade de cadastros que você vai ter que fazer. Então, essa é a tua estratégia. E analisar que você tem três semanas para montar o seu planejamento. você pode fazer tudo isso na última semana, na penúltima ou na primeira. Mas, como nós temos só três semanas e você vai começar agora, por exemplo, então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a sua primeira semana. A tua estratégia na primeira semana é descarregar a tua lista. Descarregar a tua lista. Buscar o maior número de pessoas possíveis e fazer convites numa intensidade alucinante. Forte. Muito forte. Ok? Fazer convites. Que é dessa forma que você vai conseguir fazer um volume de negócio forte. E a partir desse volume, a partir desse volume, dá licença que eu preciso engatar aqui o meu carregador que a bateria vai acabar. Então, é através desse volume de cadastros, de convites, é que você vai ter a possibilidade de fazer a quantidade de cadastros que você deseja. Só um instante. Eita. Não deu. Na hora que eu parar eu faço isso. Cadastros são feitos através de pessoas que conheceram o negócio. Então, se você vai ter que cadastrar quatro pessoas, quantos convites você vai ter que fazer? Pelo menos uns cem convites. Cem, cento e poucos convites pra ter umas sessenta pessoas na sala pra convidar. Pra dar sessenta pessoas... Eu errei. Ô, droga. Errei. Caminha aqui agora. O que que eu faço? Arruma. fiz uma besteira aqui, tá vendo? Me distraí e errei. Bom, é preciso ter um número. Esse número é importante você saber porque é esse número que vai te dar o volume. Tá certo? Então, tenha esse número na sua cabeça muito bem claro porque é com esse número que você vai alcançar os seus objetivos. os quatro cadastros, cento e vinte pessoas na lista, umas sessenta pessoas convidadas pra você ter pelo menos vinte pessoas assistindo o plano. É esse é o seu número. Tudo bem? Maravilha? Então, essa é a tua estratégia. Trabalhe em cima dela. Falou? Galera, eu vou dar um break aqui rapidinho que eu preciso me encontrar de novo no canal.